Boa noite, boa noite a todos que estão aqui no YouTube da Livraria da Travessa para esse lançamento da Relicária Edições do livro de Gilberman, A Vertical das Emoções, as Crônicas de Clarice Lispector. Hoje estão aqui comigo, nós formamos, quer dizer, meu nome é Daniela Nami, eu sou curadora crítica de arte, vou ter a honra de mediar esse debate, coordeno uma plataforma curatorial chamada Caju, que mantém a revista do mesmo nome, de ensaios e críticas, além de um banco de cursos e de projetos. Estou aqui numa mesa híbrida entre as artes plásticas e a literatura, com Verônica Stiger e com Eduardo Jorge, vou apresentar os dois agora. Nós vamos fazer uma dinâmica em que cada um dos convidados fala um pouco sobre a sua apreensão do livro, a Verônica é autora da Orelha, que é o Eduardo, autor do Pós-Fácil, e depois nós vamos fazer um bate... Daniela, eu acho que você está sem som. Sei lá quem, né? A Clarice, sei lá, alguém participou e tirou o som, desculpa, gente. Então, Verônica Stiger é escritora, curadora, ensaísta, venceu Jabuti na categoria Contos e Crônicas com o Livro Sul, também finalista do Prêmio Oceanos, é autora de Sombrio, Hermoturgo, Os Anões, o Trágico e Outras Comédias, e com o livro, muito difícil de falar, mas vamos ver se eu aprendi, Opzanis Viata, a descrição do mundo em polonês, venceu o Prêmio Machado de Assis na categoria Romance. Como curadora, organizou exposições de Maria Martins e das fotos de Eduardo Viveiros de Castro, e agora divide com a Eucanela Ferraz, a curadoria da Constelação Clarice, de exposição com pinturas da escritora Clarice Lispector, em diálogo com várias artistas mulheres, em cartaz na IMS paulista. Eduardo Jorge Oliveira é professor assistente de estudos brasileiros no Instituto de Romanística da Universidade de Zurique, é membro do Centro da América Latina, do Centro de Artes e Teoria da Cultura na mesma universidade, autor de A Invenção de uma Pele, Nuno Ramos, em Obras, e Signe no Sigilo, Mira Schendel e a Vivência da Escrita Imediata. Pela Relicário, é autor de Como se Fosse a Casa, uma correspondência com Ana Maria Martins Marques, tradutor de As Desordens da Biblioteca, Música Ficta, As Máquinas Celibatárias, O Espaço de Palavras de Mallarmé e Abraus Laias, A Vertical das Emoções, As Trônicas de Clarice Lispector, e coleção e coordenador da coleção Peles Inventadas. A gente vai explicar melhor essa coleção, vai falar melhor sobre essa iniciativa da Rede Relicário ao longo da conversa, mas eu queria pedir para a Verônica, que teve justamente esse papel na edição, de fazer uma primeira interface desse livro com o mundo, a orelha não deixa de ser fisicamente, simbolicamente isso, que falasse um pouco desse pensamento das emoções. O Didi vai falar que a Clarice vai ser uma mestra, vai ser uma articuladora desse pensamento das emoções e vai cotejar essa ideia com escritos de Hannah Arendt, de Bataille e de outros autores e filósofos. E a Verônica faz uma primeira abordagem, uma primeira vertigem dessa ideia na orelha. Então, eu queria passar a palavra para você antes da gente ouvir o Eduardo, Verônica. Bom, obrigada, obrigada, Daniela, pela apresentação. Quero agradecer a Relicário pelo convite, pelo convite para fazer a orelha, a Relicário e o Eduardo Jorge, que coordena a coleção. E o convite para fazer a orelha, o convite para estar aqui para a gente falar sobre esse livro que é tão fantástico de Gilberman. É um livro que eu imagino que o Eduardo Jorge vai falar mais adiante como é que surgiu a ideia, mas é que eu não consigo me segurar, então eu vou ter que também comentar. Depois o Eduardo Jorge até me corrige se eu estiver falando coisas não muito precisas, mas o livro, pelo que eu entendi, o livro nasce de uma resenha que o Gilberman faz quando é lançada na França a coletânea das Crônicas da Clarice do Spectre, isso nós estamos falando no final de 2019. Então a editora da FAM publica essas crônicas da Clarice Lispector e o Gilberman faz uma resenha desse livro. E é fantástico, umas crônicas que, para a gente também saber do que ele está falando, e é correspondente a esse volumão que nós temos, eu separei aqui os meus, esse volumão que nós temos aqui no Brasil, de todas as crônicas da Clarice. Então foram crônicas que ela publicou nos jornais, nos periódicos, entre 1946 e 1977. Então ela se dedicou, a vida toda dela, a escrever também crônicas. Bom, então é fantástico o que me chamou já imediatamente a atenção, porque um texto de orelha é um texto, como a Daniela falou, é um texto que é o texto de entrada no livro. E o ensaio do Gilberman é um ensaio breve, mas é um ensaio que traz uma série de questões que dá vontade de comentar tudo, tim-tim por tim-tim, e a gente até pode comentar depois algumas outras coisas aqui também. Mas era preciso escolher alguma entrada nesse universo que ele levanta. E me parece que a questão central ali abordada pelo Gilberman é justamente isso que ele chama e que ele percebe nas crônicas da Clarice Lispector, que ele chama de um pensamento das emoções. Daí que vem o título, A Vertical das Emoções. Então, e é justamente um pensamento das emoções, e vamos por partes, porque aqui tem duas palavras que eu acho interessantes e muito caras, tanto ao de Gilberman quanto à própria Clarice Lispector, que é pensamento e emoções. E o de Gilberman vai dizer que esse pensamento das emoções se inscreve de uma maneira vertical. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é um pensamento em que ele quebra, ele rompe com uma certa planura. E o que seria essa planura? Essa monotonia, essa horizontalidade. Isso com que já se está, de uma certa forma, se esperando. Ou seja, com essa horizontalidade da experiência cotidiana. Porque, afinal de contas, o que a crônica aborda é justamente o... Bom, está no nome, né? Cronos, tempo. É justamente essa experiência do tempo, essa experiência daquele momento. Mas o que o Gilberman percebe aqui na Clarice Lispector é que o que a gente tem aqui é o que ele chama de um pensamento das emoções, que é um pensamento vertical. Ou seja, é um pensamento que rompe com essa planura. Então, por quê? E aí eu cito ele, ele vai dizer lá pelas tantas, que não tem nada a ver com um espaço para confissões pessoais. Não é isso que a Clarice faz. Ela justamente introduz um pensamento. E é curioso que o Gilberman está falando disso a partir das crônicas, mas nós poderíamos ver isso de uma maneira mais ampla até para todos os textos escritos da Clarice, para os livros dela de ficção, em que ali nós também percebemos uma... a presença de um pensamento. Ou seja, é uma escrita que se articula como pensamento. A escrita da Clarice Lispector, para além das crônicas, ela é uma escrita que se articula como um pensamento. E acho que o ganho aqui, esse dado a mais que o Gilberman acrescenta, que é muito interessante, que é essa questão das emoções. E acho que o Eduardo Jorge também pode falar um pouco melhor sobre a importância da emoção, de como o próprio Gilberman trabalha essa noção de emoção, que ele trabalha isso em um outro texto, que se chama Que Emoção, Que Emoção? Também publicado em português no Brasil, se não me engano, pela 34. E é um texto em que ele vai justamente chamar a atenção que, na própria palavra emoção, que é correspondente ao francês, é motion, no português é correspondente ao francês, e o que a gente teria ali? Essa ideia da emoção, ou seja, essa ideia do movimento. Então, o que a gente teria aqui que a gente chega no ponto, e eu prometo que eu não me alongo muito mais do que isso, aqui a gente chega no ponto importante do Gilberman, que é o que significa esse pensamento das emoções na Clarice Lispector, se não é uma exibição de confusões pessoais, ou então uma extrapolação, que a gente poderia dizer, de emoções pessoais, e aqui eu estou usando emoções num sentido banal, que não é esse o sentido que o Gilberman usa, porque o sentido que ele usa é esse sentido de... disso que para ele está associado à ideia de emoção, que é uma ideia de movimento, ela move. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma escrita que se dá, isso é o Gilberman que percebe nas Crônicas da Clarice, uma escrita que se dá como uma forma de mover o pensamento. Então, aí a gente chega num ponto interessantíssimo, e eu prometo que eu levanto mais essa questão, e aí passo para o Eduardo Jorge, quer dizer, na verdade, eu passo para a Daniela e ela decide, que é, então, ou seja, nessa noção de pensamento que o Gilberman percebe por trás das Crônicas da Clarice do Espectro, a que ele associa? Ele associa, portanto, a uma noção de movimento, porque a noção de emoção para ele está ligada a uma noção de movimento, ou seja, a uma não fixidez, aquilo que se move, aquilo que nunca se estabiliza numa determinada coisa, e aqui me parece que é uma questão que é fundamental na Clarice do Espectro, e a gente poderia dizer que é o fundamento da escrita da Clarice do Espectro como um todo, e não apenas das suas crônicas. E eu acho que, por exemplo, isso fica muito evidente, essa questão de um pensamento que não é fundo, um pensamento que se move, esse pensamento das emoções, esse pensamento movente, esse pensamento não fixo num livro como, por exemplo, Água Viva, que até o título faz menção a isso, essa água que está sempre jorrando. Então, ou seja, isso faz com que, na observação do Didier Berman, voltando, então, ao Didier Berman, o pensamento da Clarice justamente se molde a partir daquilo que ele chama do hífen, ou seja, do hífen. O que é o hífen para ele? Ele vai dizer que é essa pequena liana, esse pedaço de raiz que põe céu e terra em diálogo, por mais diferentes ou afastados que sejam. Então, ou seja, o hífen é justamente o que ele quer chamar a atenção, que é, ao contrário do que a gente pode imaginar, ou seja, que o hífen parece juntar, conciliar, ele faz o contrário, ele não concilia, ele não apazigua, pelo contrário, ele não traz, como diz o Didier Berman, repouso para ninguém. O modo de operar do hífen é outro, ou seja, é tentar cito ele de novo, para traçar itens seria tentar uma reciprocidade onde reina a diferença e até mesmo a dissimetria, ou seja, é justamente esse elemento de não estabilização das formas, de uma quase impossibilidade de estabelecer limites entre mundos onde uma separação reina, ou seja, ele vai justamente contra essa ideia de separação, aquilo que vai, que vai estar nessa, que está a serviço desse pensamento movente, desse pensamento das emoções, e agora eu paro, deixo o resto para a gente comentar depois. A gente vai voltar aos hífenes, porque eu acho que esse tema é muito importante, a gente teve que também fazer escolhas nesse debate, como a Verônica disse, o pensamento do Didier é um pensamento randômico, mas é um pensamento randômico, como o da Clarice, para dentro, para o profundo, para a vertigem, então ele parece que está espalhando e está, de certa maneira, mas ele está, na verdade, desdobrando para dentro, é um origami para dentro, e, então, obviamente, a gente não vai conseguir, apesar do livro ser realmente um livro breve, ele é um livro denso e a gente não vai conseguir dar conta de tudo, mas, através do pós-pácio do Eduardo, a gente pode ter algumas pistas muito interessantes, porque ele, através de um texto da Clarice, que não é uma crônica, que é o Paixão Segundo, GH, encontra portas geradas para diálogo com essa percepção do Didi e os trechos que o Didi seleciona. Então, assim, eu não vou aqui resenhar o texto do Eduardo, vou pedir para ele falar, mas queria destacar um ponto que me chama atenção em GH e não no texto do Eduardo, e que tem a ver com o que Verônica falou, que o GH é todo um movimento para dentro, a partir de um espaço que, teoricamente, está vazio. A personagem vai até um espaço que, teoricamente, foi deixado por uma outra pessoa vazia, não está exatamente vazia, com uma despedida, e a gente tem uma super viagem para dentro, é um movimento para dentro vertiginosíssimo, é um livro extremamente vertical. Então, eu queria, enfim, passar a palavra com essa provocação e pedir para o Eduardo fazer a ponte, estabelecer algumas das pontes que ele estabelece nesse texto tão interessantes. Bom, em primeiro lugar, gostaria também de agradecer o convite, a organização do evento, a Relicário, a Travessa, esse lançamento virtual, que é muito interessante, assim, Daniela, Verônica, um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite para falar deste pequeno e denso livro, como já foi mencionado agora há pouco pela Daniela, assim, e, claro, também tem que ser, assim, temos que fazer algumas escolhas para falar deste livro, deste ensaio, acho que a própria ideia de ensaio, ela, ela permite, assim, com que sigamos por esse jogo proposto pelo Didi Huberman ao ler Clarice e Lispector. Como a Verônica Stiger muito bem falou, na verdade, é um texto que nasceu de uma resenha que seria destinada à revista Critique, mas é interessante porque esse texto não foi publicado, ele foi publicado, assim, não foi publicado no momento, assim, do lançamento do livro, para a revista não reagiu a tempo e foi publicado praticamente concomitante com a tradução do texto no Brasil, desse livrinho, assim. Então, é interessante que essa circulação vem de uma leitura da Clarice Lispector, mas, imagino aqui que esse trabalho faz parte de um projeto maior, do Didi Huberman focado nas emoções, já foi mencionado aquele livro Que Emoção, Que Emoção, não é? Ou seja, só muda a entonação, mas que tem um movimento aí, já tem esse princípio de movimento que foi evocado e, assim, o que eu gostaria de abordar brevemente, sim, para falar desse livro, é essa rede de relações, como esse pensamento das emoções também se torna uma rede de emoções e, em relação à ideia de vertical, caberia também, ele menciona muito um texto do Pierre Fédida, que é um psicanalista francês, e que foi publicado em 1989, um texto intitulado A Vertical do Estrangeiro. Então, é por essa clave do estrangeiro que ele vai interrogando um pouco os sentidos que estão nas crônicas de Clarice Lispector. Convém fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses, porque o Pierre Fédida, ele tem um livro muito interessante, que não foi mencionado na conferência do Didi Huberman, mas é Por Onde Começa o Corpo Humano, não é? Ou seja, esse título vem do Verbete Boca, publicado pelo Jorge Bataille na revista Doc Mon, ali por volta do final dos anos 20 e 30. E o livro do Fédida já termina com uma análise da barba antropofágica da Ligia Clark. Então, o Pierre Fédida foi psicanalista da Ligia Clark em Paris, foi ele que, de certo modo, ajudou a dar aulas na Sorbonne, a fazer todas aquelas experiências com a abolição do objeto na arte, ou seja, temos aí uma zona de vizinhanças que a gente está quase tocando nessa relação Ligia Clark e Clarice Lispector pelo texto do Didi Huberman que permite, permite essa vizinhança porque a vertical das emoções vem também da vertical do estrangeiro. Tem uma citação do Pierre Fédida que, por sua vez, tem essa proximidade com a Ligia Clark. E eu falo isso porque é muito bom fazer o lançamento deste livro agora num momento em que, assim, eu visitei a exposição Constelação Clarice e aí já deixo também algumas questões no ar para a Verônica Stiga que fez essa bela exposição com o Eucanaan Ferraz. A partir dessas zonas de vizinhança e dessas zonas de relação que existe nessa proximidade súbita entre a Clarice Lispector e essa rede de artistas, as próprias pinturas da Clarice, essa aproximação com o que não deveria ter sido exposto. A Clarice, a Verônica menciona isso na exposição, que ela nunca procurou pintar para expor, mas que essas pinturas agora estão expostas, os fragmentos também. Ou seja, eu gostaria de saber, a partir da leitura desse livro, a partir da experiência de tradução desse livro e também do texto do Pós-Fácil, como a Verônica, a partir dessa Constelação Clarice, ela incluiria ou simplesmente veria uma espécie de vertical das emoções nessa exposição Constelação Clarice, porque desse ponto de vista esse pensamento das emoções está na exposição, na exposição Constelação Clarice. E daí, a gente tem uma espécie de... Se o Didi Uberman se aproxima, ele aproxima Clarice Lispector de George Bataille, mas também de Anna Arendt, pela sensibilidade, pelo dom e também pelos estados de graça, existe também algo que vem dessa verticalidade do estrangeiro que só pode vir de uma intimidade, mas é de uma intimidade que não é qualquer intimidade. É por isso que no Pós-Fácil tem uma leitura dessa dimensão do pronome, do pronome eu em relação à problemática que essa intimidade é levantada, essa dimensão dessa problemática no texto. E aí eu vou tentar resolver isso de uma maneira muito simples, porque a gente tem que fazer essas escolhas e o tempo é muito breve. Mas a intimidade só pode vir da palavra. Então, esse é o argumento do Fedida e é esse eco, se é que nós poderemos chamar de eco, mas é esse eco que o Didi Uberman escuta nos textos de Clarice Lispector, uma intimidade que vem da palavra. E aí acho que acho que isso envolve tanto uma construção, a intimidade como uma construção, mas também uma existência prática que as emoções permitem. Justamente essa ideia de emoção que não é esse conjunto de clichês que a gente tem da emoção e um conjunto que resume ou que põe as emoções numa planura puramente no âmbito psicobiológico. Mas como a gente vê isso no texto? Como a gente vê isso nas obras de arte? Como a gente consegue, por exemplo, aproximar não apenas a Lígia Clark de uma Clarice Lispector, mas também uma Miria Shandley de uma Clarice Lispector? E como essa Clarice Lispector vai se modificando quando outras zonas de vizinhança e outras relações surgem? Então, são essas questões que me movem nessa leitura do texto e acredito que é muito importante que esse texto circule nesse contexto, no contexto da exposição Constelação Clarice, no contexto de uma leitura que vem também da orelha, preparada pela Verônica Stiglia, que tem uma preparação com outra exposição que eu gostaria de mencionar aqui, que é o Útero do Mundo, que também tem essa relação com a Clarice Lispector e essa abertura plástica da escrita da Clarice Lispector ao museu e a outros textos que já existem, que a ideia não é também, não sei, essa é uma leitura que vai mudar os rumos da interpretação da obra da Clarice Lispector. Eu não vejo tanto assim, eu vejo mais como algo que surge nessas zonas de vizinhança, nesse jogo de relações, nessas margens em que nós temos ali um Pierre Fédida e uma Ligia Clark e agora temos um Pierre Fédida e uma Clarice Lispector, por essa sensibilidade que se encontram. Eduardo, eu acho interessante você ter trazido o Fédida e ter trazido essa questão da palavra da intimidade junto com o estrangeiro, que eu acho que a gente tem um triângulo artes visuais, artes clássicas, literatura e psicanálise que vão lidar o tempo todo com essa ideia do estranho, se a gente pensa na palavra grosso modo, a tradução nunca é bem fixada, na ideia de estranho, de estranheza proposta pelo Freud e nessa noção de estrangeiro, que é importante para a psicanálise e a psicanálise como a literatura calcada na palavra, quer dizer, você resolve de alguma forma, você inventa, ficcionaliza a sua cura através da palavra. A cura é uma espécie de ficção fundada pela palavra no momento em que você minimamente consegue ser estrangeiro de si mesmo. Não sou uma especialista em psicanálise, mas, grosso modo, acho que a gente pode dizer assim. E, de certa forma, acho que a literatura opera em frequência parecida nesses espaços de exílio e, no caso da Clarice, dados biográficos que acho que nem é necessário a gente acessar, mas, sem dúvida, que talvez reforcem essa questão. Você citou a Mira, certamente, no caso da Mira, acho que o senhor parece muito forte no trabalho também, a Mira Schander. esse estrangeiro que está na literatura, na psicanálise, talvez também seja um movedor de fronteira. Para a gente voltar à ideia da emoção, que, no livro do Didi, está interrogada e exclamada, eu acho que essa ideia de estrangeiro que performe o ensaio do jeito de Giuberman, que ele vai infiltrando a ideia, ele não declara a ideia logo de cara, isso é muito bonito, ele vai infiltrando e, elipticamente, ele volta, aí ele acrescenta, é uma escrita meio barrota, em certo sentido, que ele volta, acrescenta, volta, acrescenta, volta, acrescenta, abre, fecha, enfim, e vamos, assim, adensando o origami. Mas esse estrangeiro, esse outro, que é o mesmo com acréscimos, talvez seja um ponto de partida do movimento e da emoção. Não sei, queria jogar para vocês. Eu acho que... Quer que eu responda, Edu? Você quer responder? Então, eu já vou pegar, a gente fez aqui assim. Responde e acrescenta aquela pergunta da vertical do estrangeiro na Constelação Clarice. Se existe ou não há oito... Vou chegar lá, mas é que eu não vou... Vou chegar lá, mas é que eu não vou me aguentar antes de entrar na discussão com essa questão, ainda mais o que você traz do via fedidá, o estrangeiro, e se a gente pensar, embora a Clarice dissesse que é brasileira, mais do que isso, se ela pisasse, eu sou nordestina, então, ou seja, ela não só se via como brasileira, ela disse, eu nunca pisei fora do Brasil, pisar, pisar mesmo, fora do Brasil, e, mais especificamente, ela ainda determina uma região do país, eu sou nordestina, mas, mesmo assim, ela tem um caráter estrangeiro, até, eu acho, de colocação na própria literatura brasileira, mas eu não quero tratar disso, eu quero só, juntando isso, e lembrando o que o Eduardo Jorge falou sobre a questão do eu, então, você vê que tudo isso se inscreve, todo esse movente se inscreve justamente no eu, eu acho que a gente não pode esquecer, e é uma coisa que, enquanto eu lia o livro de Gilberman, e eu acho que ele pega uma questão interessante, como eu já frisei no início, nessa questão do pensamento, e depois eu respondo o Eduardo a respeito da exposição por aí, mas que ele pega para essa questão do pensamento e qualifica como um pensamento das emoções, então ele especifica que tipo de pensamento é esse, esse pensamento movente, e acho que daí também a escrita dele, ela imitar um pouco essa forma de pensamento, daí que ela vai e volta, ou seja, ela não é fixa, é aqui, 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 ela não tem essa delimitação, ela é também, ela mesma movente, mas quando eu lia esse livro, uma coisa que me chamou a atenção é que, e eu já tinha, de alguma forma, também mencionado isso aqui, é que me parece que dá para ler para além das crônicas da Clarice Lispector, então eu já falei, e eu quero entrar, e principalmente essa questão do hífen, voltando, porque o hífen é esse ponto de conexão, é esse ponto de conexão, mas que não conecta, ele deixa, ele é um ponto de passagem, mas que não elimina a discórdia que pode haver entre dois termos, né, então, só de pensar nisso, eu me lembrava imediatamente, e pensei, puxa, o de Ubermã ia amar, se ele, não sei se ele já leu A Paixão segundo GH, mas se não, acho que o Eduardo Jorge tem que entregar para ele o livro, porque o livro começa não com hífen, mas com travessões, não sei se vocês lembram, ele começa com seis travessões, né, que é quase um hífen, um sinal gráfico, a gente poderia, ele começa com esse sinal gráfico, e começa e termina com esse sinal gráfico, né, e o livro, ele começa em gerúndio, né, estou buscando, ou seja, o gerúndio dá a ideia justamente desse movente, daquilo que não está, o gerúndio na língua é isso, não é o que acontece ou o que aconteceu, né, eu busco, né, ou eu busquei, não, ele está na, no âmbito daquilo que está se movendo ainda, né, da fluidez, do fluxo, né, então, ele é um livro em que essa figura que ali, do hífen, que se desdobra ali num travessão, né, é justamente uma figura que ela abre uma possibilidade de estabelecer uma relação que vai para além do livro, porque quando a gente começa o livro com aqueles travessões, a gente tem a sugestão que ele liga com alguma coisa que é anterior a ele, né, que é anterior a ele e que não se encerra, né, porque ele continua essa ligação com algo ali que a gente não apreende, né, então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção pela questão do hífen, e o outro ponto, ainda sem sair do apaixão segundo o GH, que é uma coisa que me chama muito a atenção no apaixão segundo o GH, que é a questão do eu, aí a gente vai chegar na questão do eu, que tá lá, a dona GH, né, que vocês reparem, ela é dada pelas iniciais, ela nunca dá o nome dela, né, e ela que narra o livro, né, o livro todo narrado em primeira pessoa, o primeiro romance da Clarice Spector narrado em primeira pessoa, e a GH, depois de tudo aquilo, né, descobrir que ela não conhecia uma parte do apartamento dela que deixa ela fora da casinha, como se não bastasse encontrar o desenho que a Janair deixa e ela imagina que é um recado pra ela, como se não bastasse ainda tem o caso da barata, que a gente sabe o que ela faz com a barata, né, não vou, caso alguém não tenha lido, né, não vou tirar essa alegria dessa surpresa, vá que alguém não saiba, né, mas então, o grande encontro com a barata faz com que, e o livro começa, como eu já disse, estou buscando, estou buscando o quê? Está buscando aquilo que perdeu, o que que ela perdeu no dia anterior, que é uma das coisas que ela começa a dizer, ela perdeu o que ela chama de minha formação humana, minha formação humana é, há uma, há um rompimento, há um não reconhecimento mais daquele eu, que ela vai começar a chamar de um eu entre aspas, aquele eu entre aspas que eu era, né, ela não sabe mais quem é essa narradora do A Paixão Segundo Jagar, e daí, por que que ela se refere às iniciais? Porque ela se vê nas malas, as iniciais é o que está gravado nas malas que estão dentro do quarto da Janaína, que é onde tudo, todo, todo, toda a desconstrução desse eu, a desmontagem humana dessa pessoa se dá, né, então ela começa a ver... Ela vai para um país estrangeiro, entre aspas, dentro do próprio apartamento, né, ela vai para um território estrangeiro. Não, exatamente, tanto que ela cria uma cisão, ela faz uma identificação entre o quarto e a Janaína e o apartamento e ela, como se o quarto da Janaína não fizesse parte da arquitetura do apartamento, que faz, né, e ela descola isso, né, então, ou seja, ela percebe exatamente esse estrangeiro dentro da própria casa e ela se percebe como estrangeira, ou seja, ela percebe que ela não sabe mais quem é aquele eu, daí que ela começa a falar desse eu, entre aspas, ou seja, tem esse descolamento dessa visão em relação a um eu, né, e acho que a partir dessa, isso daí era uma coisa que eu queria comentar só para largar a bola picando e a gente continuar discutindo, e aí a outra questão, tentando responder o Eduardo Jorge sobre a exposição, eu acho que tem, ela vai ao encontro, né, de questões que estão sendo levantadas aqui pelo Guilherman, principalmente essa questão do pensamento, como eu já disse para vocês, que para mim era muito importante, né, que o Guilherman classifica de uma maneira que eu acho fantástica, essa das emoções, né, mas a exposição, né, a ideia de fazer uma exposição, de colocar a obra da Clarice, porque não é a Clarice, a pessoa Clarice, é a obra da Clarice Lispector em diálogo com a obra de uma série de artistas plásticas de uma determinada época, da mesma época que a Clarice, que produziu na mesma época que a Clarice, não necessariamente da mesma idade, mas tiveram, produziram, né, entre 40 e 70, 1940 e 1970, a ideia, ela não vem do nada, né, a Clarice mesmo deixa a bola ficando para a gente, porque ela tem várias personagens que são artistas plásticas, a própria GH, a GH é escultora, né, a outra, o outro livro que eu citei, o Água Viva, né, a narradora que não tem nome é uma pintora, 75, quando a Clarice está fazendo, ela mesma está fazendo pinturas, ela está escrevendo dois livros, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida, Um Sopro de Vida ela deixa inacabada, e Um Sopro de Vida tem uma protagonista que é o quê? Pintora, de novo, uma artista plástica, né, e a gente não pode esquecer que A Hora da Estrela, o namorado da Macabéia, o Olímpico, adorava fazer Santos também, né, então a gente tem sempre, vira e mexe na Clarice, a gente tem esse, assim, personagens que demonstram esse interesse pelas artes plásticas, ou são artistas plásticos, mas para além disso, o que a gente percebe na Clarice, eu acho que fica claro com o que eu falei até agora do A Paixão Cidinho de Há, o que a gente percebe na Clarice é que é uma escrita, e eu já falei de uma certa forma disso antes, que é uma escrita que se pensa a si própria, né, então é uma escrita que de uma certa forma está calcada num pensamento, e que pensamento é esse? É um pensamento sobre a própria escrita, é um pensamento movente, eu adoro essa ideia do pensamento movente, mas um pensamento que pensa a própria escrita, e que forma toma esse pensamento, aí eu estou falando de como nós constituímos a exposição, e que forma a gente viu que esse pensamento se dá, é um pensamento sobretudo plástico, por quê? Porque ele é um pensamento da forma, voltando para A Paixão do Segundo de Há, quando ela diz estou buscando, estou buscando, bem lá no início do livro, o que ela está buscando? Está buscando uma forma, porque sem saber que forma me dá o que me aconteceu, diz a GH, eu não sei lidar com que aquilo não existiu, ou seja, sem dar forma, e a gente volta para uma outra questão que o Eduardo Jorge lembrou, que é a da escrita, sem dar a forma e que forma é essa forma da escrita, ela não sabe como recuperar aquela interesa perdida, como recuperar aquele ião, entre aspas, que ela sabe que é impossível de alcançar, então eu acho que foi a partir daí que a gente criou talvez essa vertical e a partir dela movendo um pouco essas outras, esse diálogo entre a Clarice e as artistas, eu para variar, já falei demais, vou até fechar meu microfone. Está ótimo, acho que está ótimo. Eduardo, você quer complementar a partir das bolas, muitas bolas levantadas pela Verônica? Nossa, pois é, vamos lá. escolha uma, vai ter que escolher. É, e assim, eu volto ao hífen, que o hífen, a gente que falou dessa dimensão da vertical, desse pensamento das emoções, dessa vertical do estrangeiro, a Daniela falou dessa força estranha, o hífen emerge também de uma tradução, eu não sou nenhum heideggeriano, mas a gente, tem o termo em alemão é o Dasein, não é? Ou seja, essa palavra única que os franceses traduziram pelo être là, e aí no être là tem a tradução, tem o hífen lá que separa o verbo da preposição, e nós temos o ser aí, na tradução, não é? Ser, hífen, aí. Ok, a gente surge, surge assim, repentinamente a aproximação da Clarice de Spector com o pensamento do Heidegger, surge essa recepção francesa do pensamento do Heidegger, eu não tenho competência para entrar nisso, embora leia de vez em quando o que é a metafísica do Heidegger, é um texto que eu, vira e mexe, eu estou lendo e relendo, mas, enfim, não é com a finalidade de comentar o texto, mas é muito mais para tentar entender como, de certo modo, essa presença do texto do Heidegger, ela se disseminou no pensamento francês e que entra essa tradução aí com esse hífen e a ideia de jogar com o título, assim, bom, com o pensamento segundo o GH, é de colocar o hífen do próprio nome Didi Huberman, que também tem um hífen, com o GH, que é o GDH, ou seja, o monograma do nome dele, mas, assim, tem o texto do Eduardo Viveiros de Castro sobre Clarice Lispector em que ele propõe uma espécie de interpretação GH, gênero humano, em que nós temos aí essa força plástica de perder a forma humana, mas essa perda da forma humana também passa por uma invenção, uma reinvenção contínua da forma humana. Por exemplo, eu penso na memória de leitura da Paixão Segundo o GH, que é um livro que eu li algumas vezes também, essa ideia de perder a terceira perna, ou seja, ela tinha uma terceira perna e perde, então tem essa busca de um equilíbrio nessa forma humana, que é uma forma precária, mas aí surgem também outros pontos de diálogo em que nós temos tanto na constelação clarice com as artistas plásticas, mas outros diálogos possíveis. Eu pensei na caixa de baratas da Ligia Papi, porque nós temos aí uma configuração plástica, mais ou menos da mesma época. A caixa de baratas que tem um espelho, né? A caixa de baratas cujo pinto é um espelho. Ah, como nós queríamos ter essa caixa de baratas. Opa! Verônica, conta, vocês tentaram a caixa de baratas? Não, é... Acho que são questões que a gente vai acabar entrando para outro... Eu prefiro não. Vamos citar outro livro, né? Eu prefiro... Outro autor? Eu prefiro não, né? É melhor a gente não entrar nessas questões, em Ligia Papi. É, é verdade. Mas, pegando uma carona aqui que, na verdade, eu nunca tinha pensado, quer dizer, nos travessões no início de GH, eu já tinha pensado, mas a fala de Eduardo me levou para um lugar que eu nunca tinha ido, de pensar nas iniciais GH, a partir do que você falou do texto do Viveiros de Castro, também como signos gráficos. E aí é interessante pensar como as entradas no livro ou os processos de regeneração de alguma forma são um desenho, porque letra é palavra desenhada, letra é a palavra imagem, atravessou mais ainda, é signo gráfico, mas, assim, é interessante também pensar, nunca tinha me ocorrido, que bom, né? A vida é boa quando a gente, numa live, numa quinta-feira à noite, descobre um mundo novo ou numa autora como Clarice de Teca, muito obrigada, gente, mas, assim, é interessante, talvez, a gente pensar G.H. também como desenho, como signo, como plasticidade, assim como os travessões, né? Sim, até porque é o que ela vê nas malas, nas malas, então, são as iniciais que ela vê nas malas, ou seja, ela vê esse próprio nome como imagem, como algo gravado na mala. É muito interessante essa relação com a imagem mesmo, não é? É, e, assim, a ideia foi muito, a Verônica foi muito precisa quando abordou a dimensão da crônica com o próprio Cronos, com essa dimensão do tempo, que também vaza para outros textos, né? Lembremos também que a descoberta do mundo tem essa força da crônica, são as crônicas da Clarice Lispector, e isso em outros textos, assim, eu queria, eu separei um trecho da Legião Estrangeira para ler, que, assim, é sempre essa ideia de contaminação mesmo, de relações, porque, assim, esse texto foi publicado, a exposição está aí, não é? Então, vejam esse trecho da Clarice Lispector se lido à luz da vertical das emoções, né? O que é feito isso? São apenas algumas linhas de um conto chamado Desastres de Sofia, em que ela escreve o seguinte, é o que eu fazia para todos os lados com uma falta de graça que mais parecia o resultado de um erro de cálculo. As pernas não combinavam com os olhos e a boca era emocionada enquanto as mãos se esgalhavam sujas. Na minha pressa, eu crescia sem saber para onde. Então, essa dimensão é uma força vegetal que tem aí, desse crescimento desordenado que passa também pela ideia abordada pela Verônica Stiger de perder a forma humana, dessa força plástica que está na escrita e algo que, assim, trazendo aqui essa ideia do Cronos nos textos da Clarice Lispector, o que eu tenho, a impressão que eu tenho é que são textos que a tinta mal secou, parece que foram escritos no tempo agora, na dimensão, é muito imediato. Eu não quero chamar isso puramente de imanência, do tempo da imanência, mas é muito imediato, parece que a tinta ainda não secou direito do próprio texto. E aí eu me remeto à ideia do desenho que você falou, da letra como desenho, Daniela. E, ao mesmo tempo, esses personagens que atravessam os pontos, acho que isso nos pontos fica ainda mais claro, o mendigo mascando chiclete, enfim, que estão sempre no processo, que estão fazendo, como a Verônica disse, nesse gerúndio, que estão num acontecimento, que não caíram mortos, não atravessaram a rua, que estão mascando, ruminando, ruminando aí, não estou comparando o homem a bicho, mas estou usando a ideia de ruminar como processar, deixando claro para a audiência, a gente tem que explicar tudo, nesse tempo de hashtags, não é, gente? É uma metáfora, tá? Então, falando em metáfora, eu acho que tem um outro momento no ensaio que é muito interessante, que a gente pode até retomar essa ideia que foi falada no início, da Clarice não ser confessional, né? E ele tentar explicar isso. Então, ele vai dizer assim, que toda escrita é uma doação de solidão. Essa ideia é muito linda. Muito bonita, né? Toda escrita é uma doação de solidão, uma doação da intimidade, mas não é confessional. E aí eu queria fazer uma provocação um pouco mais mundana para ambos, mas acredito que, no caso da Verônica, isso tem, como no meu, isso tenha sido, digamos assim, sempre um problema mais frontal, né? Para nós, mulheres, sempre caia, pesa a pecha de passional, de confessional, no sentido pejorativo, né? E aí a gente pode até incluir também nesse random, a gente também está tentando aqui emular o Didi, finge que a gente está fazendo isso, mas a gente está, assim, fazendo esse painel, digamos, no que emoção, que emoção, ele vai abordar justamente essa questão de como o patos, de como a emoção, né? A ideia do patético foi assumindo um ar pejorativo, né? E foi sendo grudada, né? A emoção foi sendo grudada e deturpada, né? De se emocionar, a capacidade de movimento que a emoção tem foi sendo grudada a uma noção pejorativa, né? E no caso específico das escritoras, pensadoras, artistas, curadoras, criadoras, mulheres, eu acho que sempre pesou sobre nós uma noção de um confissional, de um passional, de um patético também, né? Como se o nosso jeito de nos vincularmos às emoções e à subjetividade não fosse também uma forma de articulação de pensamentos. Então, eu queria, enfim, não tenho uma pergunta, é uma provocação aberta, que eu jogo delicadamente no colo de vocês. Acho, já que eu estou com o microfone aberto, eu começo. Eu acho que o, como eu disse, acho que um aspecto rico nesse texto de Uberman é justamente criar uma noção de emoção que foge a essa noção banal de emoção, né? Como eu tinha falado no início. Essa que está justamente associada a isso, né? Essa de, ah, eu vou expressar meus sentimentos, e sendo também esse expressar os sentimentos também dito de maneira banal, como eu estou dizendo agora, ou seja, dessa ideia banal mesmo, de expor emoções, né? Não é isso. Eu acho que o gesto crítico aqui, como todo gesto crítico, é justamente prestar atenção a um peso que a própria palavra pode ter e uma certa complexidade que a própria palavra pode comportar, né? Como essa do emoção, que é aquilo que move, né? Então, ou seja, a emoção é o que move, é esse aspecto movente. E ela move o quê quando ele associa ao pensamento? Ela move justamente o pensamento, né? Então, ou seja, aí em que quebra, né? Aí é que entra a verticalidade, né? Porque o que que a emoção vai mover? O pensamento, né? Então, ela move justamente o pensamento. Daí ele falar que é, como é que era mesmo? Aí você pegou bem a expressão certa e eu acabei não anotando, não esqueci, da individualidade. A capacidade de compartilhar a solidão, não é isso? Compartilhar a solidão, exatamente. Daí o compartilhar a solidão, né? Porque, na verdade, o eu é o eu. Então, ou seja, é um pensar a partir desse eu, desse pensamento, dessa emoção que move esse pensamento, né? E que vai ter um compartilhamento disso com os outros, né? Então, ela fez um colocar na roda isso. Agora eu deixo para o Edu. É, bom... Estava me segurando para não dizer Edu e acabei dizendo. Mas o... Algo que... Algo que a gente tem uma preparação para isso também, não é? Porque no próprio livro como A Invenção da Histeria, em que foi resultado da tese de doutoramento dele, não é? Assim, nós temos a construção, a construção de um quadro clínico dessa dimensão, das emoções, desse aspecto mencionado pela Daniela, que é puramente patético, né? Aquilo que é puramente patético. O que é interessante é que ali, já na invenção da histeria, a gente tem uma espécie de germe e esse germe, pouco tempo depois, a gente vai ter o desenvolvimento de polaridades e essas polaridades vão se inverter quando ele vai entrar em contato com o trabalho de um Abi Warburg, por exemplo, que aí sim ele consegue aprofundar essa dimensão do Patos, etc. E que aí, o que eu acho muito interessante nesse diálogo, porque a Verônica transita tanto pela escrita quanto pelo mundo curatorial, é esse aspecto que o trabalho do Didi Huberman também tem esse contato, esse contato do ensaio, por um lado, e, por outro, essa força plástica da exposição, porque nós temos esse movimento aí. E eu vejo algo, uma espécie de diálogo muito interessante nesse aspecto das emoções no útero do mundo, por exemplo, que nós temos essa força patética que está aí nessa dimensão da histeria e que já está, que na Clarice Lispector é como se ela fragmentasse todo esse excesso, mas ela fragmentasse em pequenos pedaços de tempo. E as crônicas dela funcionariam, nesse sentido, como esse espaço de fragmentação, como se ela pegasse um grande momento passional, recortasse em pedaços pequenos, e fizesse todo esse trabalho com as crônicas, que, claro, não se isola de um trabalho literário com os contos, com a paixão segundo G.H., e assim, não sei. É algo que me vem agora a partir dessa conversa. Gente, a gente avisou que seria curto para tanto assunto. A gente está chegando na reta final dessa conversa. Foi um prazer enorme conversar com vocês dois e, de alguma maneira, com quem está assistindo a gente. Queria passar para a Verônica, depois voltar para a Edu, já para uma consideração final e um até breve, condensados. Bom, eu não vou me alongar. Eu acho que... Eu adorei também a conversa. Eu acho que a gente poderia continuar conversando e desdobrando, e principalmente, acho que, pegando essa questão, que eu gosto dessa questão do elemento, aquilo que é visto como negativo, e nada me agrada mais no gesto crítico quando a gente pega aquilo que é visto como negativo e, ó, transforma em positivo. Então, transforma o que era o elemento negativo como a histeria, por exemplo. Então, foi um esforço que eu fiz no Útero do Mundo. Então, eu acho que era outro caminho que nós poderíamos seguir. Eu gostei muito da conversa. Espero que as pessoas tenham gostado. E é isso. Quero agradecer e decidir vocês todos. Obrigado. Eu também. Só tenho a agradecer. Agradecer a todas as pessoas que prepararam, a Michelle, a Maíra Nassif, que acolheu também, através de toda a equipe da Relicário, a ideia de editar esses dois textos, que, bom, só para concluir, realmente, dizer que, assim, foi... O texto nasceu de uma resenha, mas foi uma... O Didi Uberman aceitou fazer uma conferência, não é? Assim, esse texto foi proferido também sobre a forma de conferência na Universidade de Zurique. E o que foi muito interessante é que ele foi cotejando também com o texto em português. Então, ele fez esse esforço de ir até as palavras em português, tentar entender aí algo que estaria no próprio texto da Clarice. E que, assim, outro texto que também será o objeto de uma live amanhã, que é o do Jacques Rancière, não é? Ou seja, sobre o João Guimarães Rosa, também foi fruto de uma conferência e desse ponto de contato que tem me interessado de produzir essas redes de relações que ultrapassam a ideia de uma literatura nacional, mas, enfim, essa ideia de um nacional, por exemplo, mas dessas leituras que são atravessadas. E acho que isso produz diálogos muito produtivos. Então, só tenho a agradecer, Verônica, muito obrigada. Os teóricos da imagem estão reforçando. amanhã, às 19 horas, também aqui no YouTube da Travessa, temos um debate sobre o livro do Guimarães Rosa, feito pelo Jacques Rancière, com ele também maravilhoso, debatedores. O Eduardo e eu estaremos aqui na mesma mesa. Esperamos vocês. E acho que é interessante a gente pensar, fechar mais ou menos como a gente começou, que a gente tenha esse mundo híbrido, também estrangeiro, por uma coincidência, de Gilberman e Jacques Rancière, dois teóricos também da imagem, interessados em literatura, mas grandes teóricos da imagem que se debruçam sobre dois escritores brasileiros. eu só queria fazer uma parte porque o Eduardo Jorge está sendo muito modesto, porque a ideia dele fazer esses dois grandes pensadores olharem para esses escritores brasileiros. Ele deixou insinuado, as duas conferências. Alguém tem que afirmar, o Eduardo, que fez o Rancière e o Didi Huberman se debruçarem sobre Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Então, vou terminar com duas expressões rápidas. Obrigada, Eduardo. Boa noite a todos, gente. Até amanhã. Tchau.